Fala, meus queridos! Mais um episódio aqui pra vocês e a minha voz continua bichada. Então, estamos aqui com o meu fiel escudeiro, Alan. Tem um jóia aí, Alan. Aê! A patroa lá, com a patroa dele também. Não sei se... Minha patroa não aparece. Ah, não aparece? Tá escondida. Tá escondida? Eu tenho vergonha. Faz parte, faz parte. Pois então, moçada. Estamos aqui pra mais um episódio pra vocês, né? E lembrando das minhas aulas, pra você que tem interesse, entre em contato através do WhatsApp aqui pra você conhecer as nossas modalidades, que é a aula via Skype, que tem a videoconferência, a aula via WhatsApp, que tem sido um sucesso, porque é o mesmo material, o mesmo acompanhamento 24 horas e serve pra você que não tem tempo pra estar estudando ou disponibilizando pra estar uma vez por semana, uma hora na semana lá, naquele dia, tá fazendo aula. Não tem importância, cara. Entre em contato que a gente tem uma modalidade que vai ajudar você a estar estudando no seu tempo, quando você puder. Não entende? E ele realmente funciona, porque a gente tem inúmeras pessoas fazendo aula e todos estão aprendendo e entendendo o que estão fazendo. Essa que é a ideia. E também tem a modalidade da aula via WhatsApp, em grupo. Muita atenção a você que tem interesse nessa modalidade. Fique atento na minha fanpage, que até inclusive aqui embaixo, tá na descrição o link da fanpage. Entra lá, curte. Eita, falhou. Entra lá, curte a fanpage. Entende? A gente vai estar fazendo a divulgação das lives. E durante as lives, eu faço o anúncio de dois a três grupos por live que eu abro das aulas via WhatsApp, em grupo. Se você tem interesse, fica de olho na live lá. Valeu, moçada. Ah, fora curtir e compartilhar. É nóis, moçada. Valeu. Obrigadão. Pois então, moçada. A respeito da nossa aula de hoje, hoje eu quero falar de uma coisa que, pra nós guitarristas, é meio que uma espécie de... Eu falo que é um escape, né? Bom, você já deve ter lido o título, né? Pentatônicas, né? Só que hoje eu quero dar uma dica a respeito disso, que eu sempre dou na primeira aula onde eu falo sobre pentatônicas pros meus alunos. A dica de hoje a respeito de pentatônicas é, claro, é, obviamente, você não só conhecer o famosão Quinto Mora. Minha ideia não é você só conhecer isso. Porque, assim, isso não é propriamente uma coisa ruim. Mas a maioria das pessoas que me procura, procurando me ajuda, já sabe esse desenho. E toda vez que vai improvisar, busca ele. A minha ideia é, primeiro, aprender os cinco modos, né? Então você tem o primeiro modo, vou aplicar aqui na tonalidade do Dó. Primeiro modo no Dó. Segundo modo no Ré. Terceiro modo no Mi. Quarto modo no Sol. E quinto modo, é o famosão, que nem eu estou costumando de falar, no Lá. O próprio Guthrie Govan fala que essa é a melhor escala do mundo, porque ela funciona tudo em cima dela. Bom, a minha ideia e a minha dica de hoje a respeito de pentatônicas, até, inclusive, esse episódio eu quero oferecer para o Rodrigo de São Paulo, que faz aula via WhatsApp. Começou através da aula via Skype e passou para o WhatsApp. Um grande abraço, Rodrigo. Ele me fez a seguinte pergunta. Pô, Alexandre, a gente caiu no assunto das pentatônicas, ele me falou assim, pô, Alexandre, mas pentatônicas, naturalmente, é uma escala para se usar no blues, no rock, no country. Aí é que tá, gente. Não é só nisso. Não existe uma pentabalada, uma pentasalsa, uma pentas... Sei lá, uma pentas... Cara, a pentabluse e a pentatônica, que a pentabluse é, na verdade, a pentatônica com a adição da Bluenote, que é a terça menor, em relação à tônica. Muita atenção nisso. É a mesma escala e é uma escala que dá para usar em qualquer estilo de música, cara. Não foque só no rock. Até essa é a minha dica. Ó, vou deixar o looping pronto aqui para justamente eu estar... É... Para eu estar gravando um looping. Por exemplo, ó, Lá menor. Baladinha. Fá. Ré menor. Sol. Começou o looping. Tonalidade de dó maior. É uma balada. Segunda dica que eu tenho para te dar. A primeira é você evitar improvisar só em rock, só em blues, só em country. Estilos que... É... Assim, ó... Até vou parar para falar isso aqui, ó. Lembrando. Toda vez que você escuta falar a palavra pentatônica, você já lembra de rock. É ou não é verdade? Garanto. Você que está assistindo. Você lembra disso. Não tem como. Mas aqui, com essa dica, eu quero que a primeira coisa... Esqueça que ela serve só para rock, para blues e para country, qualquer coisa desse tipo, que você lembra quando você ouve falar de pentatônica. A minha ideia é você, primeiro, pegar uma balada bem lenta. Segunda dica. Evite usar bend. O bend é uma das coisas que mais coloca a cara de rock nas coisas. Ó lá, ó. Isso aqui é entrega que você está usando uma pentatônica. Você pode usar a escala menor aqui, ó. Mesmo você usando a escala menor, natural, se você colocar, socar de bend o esquema, ela vai ficar com card pentatônica. É natural. Então, a primeira dica, usa a escala sem usar bends. No lugar dele, coloca os slides. Cara, isso aqui fica muito refinado. Olha lá, ó. Primeiro modo em dó. Quantas vezes você que está assistindo já não viu o Joe Satriani, Steve Vai, Jeff Beck, grandes guitarristas, Guthrie Govan, e uma infinidade deles, Matheus Assato. cara, fazendo esse tipo de fraseado e ficava pensando, cara do céu, que som é esse? Que escala? Qual o modo? O que ele está utilizando? É pentatônica. É pentatônica. Entendeu? Olha lá, ó. Como diz um aluno meu, Rodrigo, aqui da minha cidade, Ponta Grossa, grande abraço, Rodrigo. Ele falou, cara, tocar pentatônica sem usar bend é um desafio e tanto. Foi um desafio. Ele falou para mim assim, cara, foi um desafio e tanto evitar o bend, cara. Aqui, ó, quarto modo, um só. Ó, Penta Slide, estilo Guthrie Govan. quinto morro. Muito usado, Blue Guthrie Govan. Pois então, moçada, cara, evitar de dar bend. mais uma ideia que fica aqui relacionada à pentatônica. Então, uma terceira ideia. O ritmo, moçada. Ó, lembrando, quando você vai improvisar, quando você está criando uma música, você deve tocar para a música, não para a tua técnica. Então, escute a música, sinta o groove da musiquinha. olha lá, ó, tô gravando o ritmo aqui, no looping. coloque as pentas nesse groove, faça o groove entrar na tua paleta, ó, na tua paletinha aqui, ó, vai, de novo, na paletinha. Faça entrar aqui, olha lá o groove, ó. Notas mortes, ó. Moçada, e por aí vai, cara, e por aí vai, dá para fazer mil e uma coisas com pentatônica, mil e uma coisas. Então, fica aqui a minha dica, evite usar só no rock, só no country, só no blues, cara, pentatônica e pentablus dá para usar em qualquer circunstância. Você pode estar tocando uma música flamenca, dá para usar pentatônica, claro que dá, a música é tua, cara, usa lá, entendeu? Fica aqui o meu conselho, entendeu? Então, lembrando, fora isso de não usar só no rock, lembrando de evitar bem de colocar o slide no lugar dele e a questão do groove na tua paletada, em cima de pentatônica, cara, isso vai refinar normalmente a gente já vê os grandes guitarristas fazendo, só que a gente não liga o nome à pessoa, o nome à pentatônica, o som à pentatônica, por quê? Porque não lembra, não lembra aquela coisa bem de, né, que a gente é acostumado a ver, entendeu? Na maioria das vezes. É isso aí, moçada, segue mais um episódio para vocês, lembrando das aulas, entre em contato, você que tem interesse, um grande abraço. Música